Música Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy E hoje eu trago pra vocês a continuação do Super Mario Galaxy Esse jogo que faz muito tempo aí que eu não solto nada dele, né? Já tem umas duas semanas que eu deixei ele de lado Coitado, velho Mas vambora Vamos ali agora pra estação, né? Certinho ali pra gente já entrar pra nova fase Pelo que eu me lembro aí no último vídeo a gente já tinha concluído todas essas fases aqui, né? Olha lá, realmente já tá tudo com todas as estrelas Agora provavelmente tem que ir pra outro canto Onde que é, velho? Que aqui não tem nada Vamos voltar nesse bagulho aqui Eu tinha visto uma estrelinha me gritando ali fora Eu acho que vai ser essa estrelinha do mal, hein? Aqui Eu não lembro se é na Doce Galáxia Vamos lá, né? Pô, acho que era naquela fonte da juventude ali, hein, velho Aí, aqui eu já peguei, ó Pode cortar Nem não Rapaziada, isso prova que faz tempo que eu nem relo no jogo mesmo, hein? Tô parado desde quando eu parei com vocês, hein, ó Aqui vai ter um portal, pelo jeito E aí? Ah, tá Foi! Só pra lembrar aí, galera Eu tô lançando ao mesmo tempo aí agora Ah, o jogo Pato Donald Marrou no Bush No Bush É um jogo do Super Nintendo Galera, gostava muito desse jogo na época do Super Nintendo E eu espero aí que vocês também curtam Vamos lá, vamos assistir o vídeo lá Dá uma mãozinha aí, beleza? Vamos nessa aí pra essa fase, então Galáxia do Lixo Vamos lá Empurre o caminho da estrela Ixi, tem cara de ser zoeira essa fase aí, hein Vamos lá Vamos juntos, vamos juntos Ah, tá, saquei Beleza Aê Rapaz 1 Que doideira, velho 4 5 Achei que já ia vir a estrela Eu já ia falar Mas gente, tá muito fácil Que gráfico legal A textura que usaram nesse pedaço do foguete aqui Muito legal Pra ser Wii É pra ser Wii que eu tô querendo dizer, né Porque tipo Xbox e tal Play 3 A gente tá acostumado com esse tipo de textura Que você vê a profundidade no meio do ferro, né No Wii é difícil ver essas coisas, cara Muito legal Já é Não tem nada Ah, que zoeira, hein Ah, que zoeira, hein Galera, é muita doideira essa fase, hein Que merda é essa? Já era Doideira essa parte aqui Beleza Salvou todo mundo Ó Mais uma navinha cogumela aí E essa dos piquinhos do Mario, né, cara É óbvio Ahahahah Chegamos Caraca Que doideira, véi Legal, mas é óbvio Quase pra curar aqui, hein Legal, mas é doideira, véi Só falta um Só falta uma Nossa, mano Que zoeira Já é Já é Já é Mais uma estrelinha Aff, mano Ela tem que ir longe desse jeito mesmo Aqui Que zoeira Aê Já é Tá aí Primeira estrela do vídeo Já estamos aí Já estamos aí com cerca de Cinco, seis minutos de vídeo E é claro Que nós já estamos com uma estrela Porque Nós estamos juntos E isso é muito foda Bom, galera Bom, galera Vamos continuar aí Deu pouquinho Deu pouquinho Deu pouquinho ali Estrelinha Starbites, né Deu pouquinho Mas vamos nessa Mas olha Essa cor de estrelinha Eu nunca tinha visto Nem no Mario Galaxy 2 Eu tinha visto ela já Vamos salvar o bagulho aí, né Então, galera Então, galera Pra quem tá perdendo aí também Os vídeos do Doug News Que é um vídeo só de bate-papo Mesmo falando sobre tecnologia Coisas novas e tal Jogos, filmes Aplicativos de celular e tal Bom Entra aí, cara Vou deixar um link Pra vocês Lá no fim do vídeo Pra vocês abrirem ele A gente conversa sobre bastante coisa É um vídeo diferente mesmo Do que eu tinha trazido aqui Até o canal Até agora no canal E eu espero de verdade Vocês me dêem essa força aí Vamos acompanhar o canal Beleza? Ah lá Ele vai explodir Beleza Vamos voltar lá Pras fases Olha, rapaziada Estamos chegando aí já Quase na segunda fase Da segunda galáxia É bem complicado Essa zoeira aí, hein O vídeo O vídeo não, né O jogo é muito grande, cara O jogo é muito grande O Mario Galaxy 2 Eu parei de jogar Quando eu tava com mais ou menos Uma 60 estrelas Tudo bem Eu não joguei o dia inteiro Que nem quando a gente tava Viciadão e tudo mais Mas eu joguei Tipo Cerca de umas duas horas Por dia Assim, dia sim já não E tal Eu levei mais ou menos Um ou dois meses Pra chegar nessas duas estrelas Cara Nessas 62 estrelas Mais ou menos Mas pô, velho É aquela coisa, né Mario Como é um jogo Que não enjoa, velho Acho que não tem problema Você tá Assim, se demorar Se jogar tudo de uma vez Nunca zerar o jogo Pô, velho Mario é grande Desde o Super Nintendo Tá ligado? Então Muito bom É legal o jogo Ser grande sim Tô pensando em ver Se eu consigo aí Um GameCube Pra mandar Super Mario Sunshine Cara Todo mundo fala muito bem Desse jogo Eu ainda não conheço E acho que já passou a hora De conhecer aí Já que É muita gente mesmo Que me fala desse game Será que tem uma rua? É toda Nada Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Já era São kobe Savanho E Vamos ver o que acontece Hang Tagen Que None Nessa não, rapaz Vamos ver o que que tava pegando lá embaixo, parece que tem mais explosão ali, hein? E só dá os toads, cara, só dá os toads! Verdade, hein, cara, esse negócio de casco no Mario e depois Super Nintendo ficou tão difícil de ver casco no Mario, né? Tipo, no Super Nintendo era toda hora, porque toda hora era uma tartaruga e toda hora se tinha que batizar, matar e tal. Nesse aqui não, cara! Eita! Casco Vermelho! Pelo jeito, hein, o Casco Vermelho é uma só, né? Aí! É uma só também! Então não deu pra descobrir qual é a diferença do Casco Vermelho aqui agora. Caramba, tem alguma coisa lá em cima, hein? Quero subir lá, galera! Última tentativa! Não deu! Vambora! Seja o que for que estivesse lá, ficou! Bora! que legal! Que legal! Teve! Nossa! Ai, aqui é só moeda! Me deu um casco lá Cadê o casco? Olha o casco Aí Eita Olé Oh galera Que zoeira hein Isso aí mano Provavelmente agora vai ficar bravinha Olha lá Olha o casco chegando aí Nossa galera Não mano Já é Manda o casco Manda o casco Agora sai embora Oh caramba Vamos lá Vamos lá Casco Aí Caramba Ali É agora Toma Haha Foi-se mais uma estrela desse Mario do Mal então E é isso aí Duas estrelas nesse vídeo hein Agora pelo que eu tô vendo Vai faltar pouco tempo aí Não vai dar tempo de pegar outra estrela completa Pelo menos se a fase for desse tamanho né Então eu acho que eu vou ficando por aqui pessoal Beleza Esse vídeo é só pra Interar aí os Marios Porque fazia tempo que eu não soltava nenhum Mario Da próxima vez eu Solto ele bem Completinho Tento correr mais Pra gente ver se pega pelo menos Três estrelas Em um vídeo só Vai ser bem complicado Três estrelas aí hein Mas A gente tenta Haha Beleza Então galera Vou ficando por aqui Não se esqueçam de curtir a página no Facebook Facebook.com Barra Gameplay do Boy E É Se inscrever aqui no canal Tô esperando a sua inscrição cara É a tua mesmo Que você ainda não se inscreveu Falou? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou! A gente não conhece o nome desse jogo Porque todo mundo Só pegava esse jogo Em japonês Nas locadoras E Os donos da locadora Nunca falavam o nome desse jogo Porque eles também não sabiam Porque era em japonês Então eles falavam o jogo do Pato Donald Beleza? Melhor Pra quem é fã De Nintendo Exatamente Mario Jossu Pra deixar careca de cabelo em pé Olha Careca? Careca A Nintendo Isso pra falar a verdade Acho que já deve ter bastante gente sabendo A Nintendo Finalmente O dono da Nintendo Ele lançou Que eles estão realmente